Há de facto pessoas decididas a quebrar fronteiras. É o que se passa com Daniel Cardoso, bailarino e coreógrafo. Tem 31 anos e está a inovar a dança moderna na Rússia, um país que sempre teve muito mais tradição no bailado do que Portugal. De Lisboa até São Petersburgo, Daniel Cardoso prepara-se para fazer história. É o primeiro bailarino português a coreografar uma peça num dos mais emblemáticos palcos de balé de todo o mundo. O Teatro Marinsky, ou Kirov, como ainda o reconhecem na Rússia desde o tempo em que era a União Soviética. Num país onde falar inglês é um milagre. Daniel não precisou de aprender russo para encantar a diretora da Academia Vaganova. Ao fim de um mês de aulas como professor convidado, Altinay escolheu-o para dirigir a peça contemporânea do grande espetáculo do ano. É que no palco onde Nuriyev e Barashnikov estrearam não há direito a falhas. Dentro de poucos minutos, Daniel estará no centro das atenções. O seu bailado moderno terá de encher as medidas a um público que viveu os últimos 270 anos praticamente enclausurado no mundo do balé clássico. Daniel tem 31 anos e usa dia suficiente para levar à fechada Rússia os movimentos de dança moderna que começou a coreografar em Nova Iorque quando ainda só tinha 24. Até então era apenas bailarino. Foi Freddie Moore quem lhe deu o primeiro impulso para voar mais alto. Quando eu first found out about him going to Russia e saw what he was doing in terms of opening new doors for the modern dance world and joining it with the classical world, I just said, I'm blown away. He just had a gift. Very few have a gift. And Daniel is really one who's showing the world how unique and how special his gift is. He's quick and he's reliable. If you ask Daniel to do something, you will be sure that he will be done. Irina Zavia Lova conheceu Daniel quando ambos eram bailarinos na Dinamarca. Agora professora do conservatório, sabe que o rigor e a disciplina do colega português são chaves de sucesso no palco onde ela própria se estreou como bailarina principal há 17 anos. Hoje é grande estreia? Nervoso? Um pouco. Fico nervoso. Se eu não estou a dançar, fico sempre um pouco nervoso. Perco um pouco o controle das coisas. Quando a cortina finalmente sobe, entra em palco muito mais do que um bailado. Uma mensagem vinda do Ocidente. São duas pessoas que se encontram, que têm uma atração, que neste caso é física, mas essa atração física não consegue superar o problema de comunicação que existe um com o outro. Então acaba por se tornar quase que uma luta. Vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. Uma luta que recorda o muro de Berlim, que na vida fora de palco voltou a desmoronar-se para se tornar romance. Então, ele realmente, ele também dá um aula de palco, e todos os estudantes queriam até que um pouco mais do que fazer. É muito interessante trabalhar com o novo coreograf. E o que nós vemos, o que nós vemos, o que nós vemos, é muito diferente. E... E assim, como um homem, ele é muito agradável, com ele é muito interessante e legal trabalhar. Aplausos Aperta esta oportunidade na Rússia, país do balé, por que é que insistes em trilhar o caminho mais difícil com uma companhia e na qual tens de pagar oito bailarinos em Portugal? Por que é isso? Eu vivi a maior parte da minha carreira fora, não é? E eu quando voltei a Portugal foi uma decisão que eu tomei, foi um pouco arriscado, não é? Mas... A gente disse que não devias fazê-lo. Sim. Amigos, colegas de trabalho, disseram que era a altura errada, não foi a altura certa. Mas eu achei que nesta altura é que eu tenho força para fazer algo de novo. Gostavas que um dia, entre algumas destas caras que se veem ao fundo, como grandes nomes do balé mundial, um dia pudesse constar, eventualmente o teu? Espero que o meu nome e o nome do quorum balé da minha companhia. Tito! Pá! Tito! Pá! Ok! Aqui tem que ser! Tem que ser! É neste espaço decidido gratuitamente pela Câmara da Amadora que os bailarinos do quorum balé dão corpo e alma ao projeto que Daniel Cardoso se arriscou a criar há três anos. Logo após ter regressado a Portugal com a mulher e também bailarina, Tereza. Agora viaja, Tereza. Agora vais viajar. Viaja! Vai! Para trás deixaram ambos uma década de incursões nas maiores companhias de dança dos Estados Unidos e Dinamarca. Mas por azar, ou por destino, o momento do regresso parecia o pior. Passado um mês, a Rubenquén fechou do dia para a noite. Ele formou a companhia dele e foi um grande risco, mas acho que ele é uma pessoa de enorme coragem. A tempo inteiro são oito, ao todo, a tempo inteiro. São oito. São ordenados que têm de ser pagos? São ordenados que têm de ser pagos. Como é que se paga esse grupo? O dinheiro vem, neste momento, pelo espectáculo. A realidade é essa. Daniel não admite pagar menos de 700 euros por mês a bailarinos que encadeiam os seus movimentos com palavras num poema que só ele sabe assinar. Daniel significa movimento. Tinhas muitas hipóteses de ir dançar no outro lado que não fosse aqui? O Portugal não tinha muitas hipóteses, não. Ele trabalha muito. Ele não sou coreografar, mas faz tudo. Ele é diretor, tudo. Secretário. É quase como um Cristiano Ronaldo ter chegado ao Manchester United e de ser o melhor jogador do mundo. Não sentes nunca a corda no pescoço. Mas por cima continua a trabalhar para a corda cada vez ficar mais larga. Conseguiu dar um rumo a cada companhia, o que não é fácil hoje em dia, com a falta de apoios que existem, etc, etc. O atual diretor do Teatro São Luís recorda-se dos tempos em que Daniel era um dos seus melhores alunos no conservatório. Entrou com 9 anos debaixo de uma tempestade de preconceito. Eu vou lhe dizer uma coisa que pensei na altura. Quando as pessoas eram amigas e tudo me diziam Ai, Loulou, vais pôr o Daniel no conservatório? Ai, o miúdo ainda fica maricas e não sei quantos. Os avisos só tiveram eco numa grande paixão. Teresa. Por ela, desde o fim do conservatório, Daniel construiu um talismã que nunca abandona antes de qualquer espetáculo. Quando fui para Nova Iorque, lembro que lhe dei as calças de memória, de recordação. Há reconhecido logo a longe, com as calças, é logo, isso é sempre, 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 sempre. É como se fosse um uniforme. No fervor dos 18 anos, Daniel não se contentou em ter apenas o uniforme e correu atrás de Teresa rumo a Nova Iorque. Para trás, sem hesitar, recusou um convite de Salavisa para integrar a Companhia Nacional de Bailado. Aquilo era uma paixão desde miúdos, que eles andavam juntos, ainda hoje são casados. E, portanto, era uma história de amor muito divertida e bonita de se ver. Inscreva-se. Inscreva-se. O presidente da República concordou com a maré de elogios e durante as últimas comemorações do 10 de junho distinguiu Daniel num almoço que reuniu os portugueses mais empreendedores do ano. Um prémio simbólico por ter levado Portugal ao topo da arte russa com um enorme salto de bailante. O poder da arte no corpo de um jovem português. Na próxima semana mais histórias de vida em 30 minutos. Boa noite.